Jovem Pan. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, eu sou o Vitor Brown, seja muito bem-vindo ao Semana da Pan, seu resumo dinâmico de tudo o que foi destaque aqui na programação. O assunto das duas edições aqui de Semana da Pan é o principal da semana, a CPI da Covid. A gente traz as análises do primeiro e segundo dias de depoimentos. Foram recebidos os seguintes depoentes, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, ambos ex-ministros da Saúde. Agora você confere os principais destaques desse primeiro dia de sessão. A reportagem é de Nani Cox. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que não deu recomendações para cancelar o carnaval porque não havia direcionamento da Organização Mundial da Saúde na época da festa. O ex-titular do governo deu a declaração durante depoimento ontem à CPI da Covid no Senado. O ex-ministro criticou a demora da entidade em reconhecer a gravidade da situação. Esses 45 dias aqui de espera por essa sentença, olha, é um vírus rápido. A Itália caiu, a França caiu, a Alemanha caiu, a Inglaterra caiu em intervalo de 15 dias. Aí que o mundo foi apresentado à doença. A minha crítica é porque eu acho que eles levaram muito tempo para fazer isso. Nós poderíamos ter organizado muito melhor o mundo inteiro. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta negou que tenha tido falta de recursos federais para o Amazonas durante a primeira onda de coronavírus. Não houve falta de dinheiro e eles tomaram as decisões da compra dos seus equipamentos. Eu falava com um secretário, daqui a pouco me ligavam, falavam, não, agora foi demitido aquele, agora vem um outro. Aí entrou uma secretária que não era de lá, que não conhecia a rede. Ali me parece que vocês terão que fazer uma imersão própria para ver, porque aquilo não se repetiu em outras unidades federativas. Luiz Henrique Mandetta também disse que não partiu da pasta a ordem para aumentar a produção de cloroquina no laboratório do exército. De acordo com o ex-ministro, as ações do Ministério da Saúde sempre foram baseadas na ciência e não na política. Todas as recomendações as fiz com base na ciência, vida e proteção. As fiz em público em todas as minhas manifestações de orientação dos boletins. Permita-me simplificar e pergunto se é isso mesmo, discordância de sua posição com a do Presidente da República. Sim, senhor. Eu sou médico, senador. Eu não tenho... Naquele momento ali, era uma decisão. Fiz aqui no início, o presidente falou que a testemunha tem que falar a verdade. O senhor se promete? Juro? Prometo. Jurei na minha formatura. Mas ali era um momento republicano. Ali era um momento absolutamente... Conversava com o governador do Ceará, com a governadora Fátima do Rio Grande do Norte, assim como conversava com o governador de São Paulo, todos eles, para que nós fizéssemos aquilo que se esperava de união. O ex-ministro Mandetta alertou que pode haver um novo colapso no sistema de saúde. Se acontecer a infantilização da doença, que pode ser o capítulo final dessa pandemia, quando você pressiona de cima para baixo e chega o vírus começar a ficar muito transmissível para 0 a 20 anos e começar a levar criança em estado grave, o número de CTIs, pediatria e especializados em intensivismo pediátrico no Brasil é muito baixo. Nós vamos ter um outro colapso, só que para a infância e adolescência. Durante a sessão da CPI, Luiz Henrique Mandetta defendeu inúmeras vezes a testagem em massa, estratégia que, segundo ele, foi abandonada após a demissão. Questionado sobre vacinas, o ex-titular da saúde destacou que a imunização pode ser acelerada e citou uma campanha feita em 2020. Nós conseguimos antecipar um prazo com o Butantan para que não tivéssemos a coincidência de uma epidemia de gripe com uma epidemia de coronavírus. E nós aplicamos o recorde de 80 milhões de doses em 34 dias. Havendo necessidade, o SUS é o melhor sistema para aplicar as vacinas, basta tê-las. Hoje, os integrantes da CPI devem apreciar a convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro da Justiça, Anderson Torres. Quem comentou a ida de Luiz Henrique Mandetta ao Senado foi a bancada do 3 em 1. Primeiro, eu acho que foi fundamental para recontar a história do início da pandemia no Brasil. E ficou muito claro, pelo depoimento de Mandetta, que o presidente Bolsonaro optou por seguir uma estratégia à margem da comunidade científica, calcada no que o Mandetta chamou de um assessoramento paralelo de médicos, que ele até deu nome, como Osmar Terra, que é deputado, como a própria Nisi Yamaguchi, defendendo tratamento precoce, isolamento vertical, imunidade de rebanho, que é chegar rapidamente à imunidade de rebanho. Essa foi a estratégia do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. Uma estratégia que não partiu da orientação nem da recomendação do Ministério da Saúde, nem de universidades internacionais, nem da experiência mundial, e nem mesmo de instituições reconhecidas no Brasil, como Fiocruz, Adolfo Lutz, Emílio Ribas, os melhores hospitais privados. Então, todo o conhecimento médico-científico foi largamente ignorado pelo presidente Bolsonaro. Então, tem alguns fatos que o ex-ministro relatou que são muito importantes para construir essa narrativa, esse discurso e essa retórica. Quais são eles? Uma reunião em que o Mandetta teria chegado no final, lá no Palácio do Planalto, outros médicos participavam dessa reunião, defendendo o tratamento precoce, e ali havia um papel não timbrado, sugerindo adicionar, acrescentar a bula da cloroquina, que aquilo fosse recomendado, colocar na bula da cloroquina a recomendação para que fosse usada contra a Covid-19. No relato de Mandetta, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também estava presente a essa reunião, se recusou a fazer isso. Aliás, a Anvisa nunca recomendou, não recomendou até hoje, um ano depois, a adoção nem o uso de hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, nem ivermectina no uso no combate à Covid. Então, eu acho que esse é um episódio muito ilustrativo de como o governo até dois anos não estava cindido. Uma coisa era a orientação do presidente da República, que era alimentada também por narrativas dos próprios filhos da família presidencial. Mandetta também ilustra isso no depoimento dele, diz que o Carlos Bolsonaro estava sempre presente nessas reuniões, falando no ouvido do pai, fazendo anotações. Então, assim, a participação da família presidencial e a participação dessa comunidade mais isolada da medicina, aconselhando o presidente que não seguia as orientações do Ministério da Saúde. E outro fato importante foi a apresentação de uma carta que o ministro Mandetta enviou ao presidente da República no dia 28 de março, portanto, cerca de duas semanas, 20 dias, antes dele deixar o cargo, elencando alguns problemas de que o governo não seguia as recomendações do Ministério da Saúde e alertando o presidente do risco que aquilo representava, para o colapso iminente que aquilo representava para o sistema de saúde. Então, são todos fatos muito importantes e até episódios em que o ministro relembra como o presidente Bolsonaro parecia ir na direção de querer chegar à imunidade de rebanho. Ele falava, ah, o Brasil não tem esgoto, não tem saneamento básico, muitas pessoas vivem em favelas, em grandes aglomerações, então é melhor deixar o vírus circular e todo mundo adoecer para a gente chegar rapidamente à imunidade de rebanho. Então, acho que são episódios que ilustram o método, a estratégia anticientífica de combate à pandemia adotada pelo governo federal, a rebelia do Ministério da Saúde e que explica, em grande parte, o caos que vivemos hoje e, com certeza, contribuiu para o aumento de casos e mortes por Covid-19 no Brasil. Perfeito. Constantino, você acha que o governo federal adotou uma estratégia anticientífica, como a Amanda disse? Não, quem era anticientífico era o próprio Mandetta, que é um político ortopedista, nada especialista em pandemia, e que subiu num palanque no meio da pandemia e lá continuou. E está no lugar certo, uma boa abertura para essa CPI, que é um palanque eleitoral, um palco para politicagem, e o Mandetta está em casa. Veja, o que vemos ali na declaração dele? Arrogância, quem vem de fora, um marciano que observasse ali, ia julgar o seguinte, até a saída do Mandetta, o Ministério da Saúde e, portanto, o governo Bolsonaro agiu de forma exemplar. Com a saída do Mandetta veio o obscurantismo, a própria ciência foi exonerada. Então, é muito científico, a exceção da canja de galinha, que é a recomendação da mãe. Vemos também a hipocrisia, porque é um sujeito que fazia até linha divisória em casa, pessoas da família almoçavam em cômodos separados, mas ia para o bar jogar sinuca, ia para a praia, dançava com funcionários, tudo isso sem máscara. E, aliás, cumprimentou com aperto de mão os senadores ali, então já está liberado, não precisa mais do cotovelo. A politização do remédio para o tratamento precoce é a coisa mais abjeta que já vimos na história da ciência e de questões de saúde. Hoje mesmo foi a colocação do doutor Francisco, epidemiologista do Rio, que eu e Amanda entrevistamos mais cedo. Ele se mostrou chocado com esse nível de politização e todas as pessoas decentes assim têm esse sentido. O uso de remédio off-label é muito frequente, ainda mais numa doença desconhecida. O senador Girão teve que jogar na cara do Mandetta e dos outros que na influenza, o H1N1, o Tamiflu salvou muitas vidas e só depois veio a tal comprovação científica mais robusta. Agora, em relação a algumas declarações dadas pelo Mandetta, eu quero só chamar a atenção para a distorção da mídia, que no fundo faz campanha e partido de oposição, campanha contra. Olha como é que o G1 do Globo deu o destaque. CPI de Covid. Mandetta diz que Bolsonaro queria que a Anvisa alterasse bula da cloroquina. Não foi isso nem que ele disse. Olha que o Mandetta faz oposição política. Na CNN já tem um pouco mais de acurácia. Bolsonaro foi aconselhado a mudar a bula da cloroquina para tratar Covid. Então, veja, Paulo, a prova cabal de que estamos diante de um circo e, portanto, nada surpreendente aqui, exatamente o que as pessoas esperavam dessa CPI, é quando o Mandetta, respondendo a um senador, diz o seguinte 410 mil mortes me separam do presidente. Isso é científico ou isso é algo típico de um PSOL, politicagem pura, demagogia da pior espécie? O Serrão, e esse adiamento do depoimento do Pazuello, hein? É, parece que o governo federal ou o próprio Pazuello estão aí incorrendo em mais um erro tático que pode custar caro à comunicação do governo. Governo que errou bastante do ponto de vista da comunicação nesse combate à Covid. Caiu direitinho na armadilha da narrativa da oposição que, desde o começo, e isso agora se repete na CPI, hoje o senador Renan Calheiros desenhou esse roteiro previsível que já estava armado. O discurso do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi nessa mesma linha. Vamos tentar jogar a responsabilidade de eventuais inações no presidente Jair Bolsonaro. Só que teve uma diferença. Esperava-se, todo mundo estava esperando hoje, que o discurso do Mandetta fosse promover uma carneficina para cima do presidente. E Mandetta foi cauteloso demais na relação com Bolsonaro. Inclusive, o Renan Calheiros não permitiu que Mandetta lesse uma carta que ele enviou ao presidente com argumentos que ele teria utilizado antes de deixar o cargo para criticar a maneira como o presidente estava agindo. Dessa CPI não vai dar nada. Isso aí é pizza programada. Agora, ela já está demonstrando para nós, brasileiros, a nossa inabilidade, a nossa incapacidade em cuidar de crises de saúde. Isso aí vai de cima a baixo. Vai do governo federal, estados e municípios. O que esses governos todos fizeram com a população durante essa pandemia foi o mais do mesmo sempre. Só trocou covidão pelo... Trocou chikungunya, mosquito da dengue, pelo covidão. Covidão que foi mais mortal, que teve uma dimensão internacional. Uma doença grave para a qual ninguém tinha nenhuma saída, ninguém sabia direito como ela realmente infectava, quais os seus reais efeitos colaterais e tudo. Vamos para a aventura da vacina. Nós, como já disse ontem, somos os ratinhos de laboratório que estão testando várias vacinas que vão custar bilhões de dólares. Nós, na experiência, ninguém tem certeza da eficácia de nenhum desses medicamentos que está sendo adotado. Tanto para a vacina quanto os medicamentos. Agora, erro brasileiro grave da maioria de governadores e prefeitos foi ter não aceitado a possibilidade de tratamento preventivo. Onde houve tratamento preventivo, houve sim. Comprovadamente, cientificamente, se quiserem usar a palavra, houve uma retração dos casos de covid ou ele foi de uma maneira atenuada. Agora, ponto grave, ponto grave que a gente não pode esquecer. O Supremo Tribunal Federal deu uma contribuição muito ruim para esse debate, para essa narrativa, quando ele atrapalhou o governo federal de gerir a pandemia. Perfeito. Deixa eu colocar aqui um tempero. Antes, eu vi o Constantino pedindo a palavra. O que você quer falar, Constantino? Não, não. Eu queria rodar ainda nesse assunto. Eu queria só adicionar aqui um ponto e também uma outra abordagem aqui que o ministro Mandetta fez hoje no depoimento à CPI da Covid-19, que ele diz o seguinte, ele afirma, hein, gente? Preste atenção nisso daqui. O governo federal não quis fazer uma campanha oficial de comunicação contra a Covid-19. Ele afirma isso, né, Constantino? Mas o governo chegou a fazer alguma campanha? Ô, Paulo, aí que tá o problema, né? Havia muita divergência entre especialistas. alguns acham que aquilo que vem da OMS, uma das entidades que mais erraram nessa pandemia, que é gerida por um revolucionário marxista, acusado de corrupção no seu país de origem, e que virou, a olhos vistos, um puxadinho do regime ditatorial chinês, ditassem as regras. Então, havia muita incerteza, dúvida, e a postura correta era a de humildade. Exatamente aquilo que falta a figuras políticas como Mandetta, né, que é arrogante ao extremo e dá pra ver isso. Agora, o que eu queria chamar a atenção, Paulo, é como nós, e aí quando eu digo nós, é toda mídia, né, somos ainda pautados por essa militância. Nós estamos aqui, abrimos o programa, e não dá pra não falar, né, entre aspas, de outra coisa, porque a gente é massacrado com isso. A mídia leva muito a sério a CPI, o povo não. O povo, por exemplo, tava muito mais preocupado com as manifestações de sábado, que a mídia ignorou. É por isso que um jornalista sério, experiente como o Guzo, chamou de complexo de galo. Os jornalistas querem controlar tudo, não conseguem mais controlar as opiniões, de forma hegemônica, mas a pauta, eles ainda tentam controlar e, infelizmente, muita gente cai. Enquanto o Paulo Guedes continua trabalhando, e nós temos ainda, espero que dê tempo que falar disso, né, reforma tributária tentando avançar, redução de simplificação de impostos, coisas que vão afetar pra melhor a vida do povo, é isso, né, a oposição faz bravata num palanque, culpando o presidente por cada óbito, é nada novo sob o sol, né, a direita trabalha, a esquerda joga pra plateia. Agora, sobre o Pazuello, não quero deixar também de opinar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É cara, eu ganho coroa, você perde. É assim que funciona pra mídia militante. Veja, se o Pazuello fosse, e ele teve contato com pessoas que atestaram positivo do Covid, ele ia ser acusado de irresponsável, quiçá, genocida. Como ele não foi, ele tá sendo acusado de fujão covarde. Então, não há nada que alguém no governo Bolsonaro possa fazer que vá ser analisado de forma objetiva por essa militância. Amanda Klein, eu vejo que você não concorda muito com o que o Constantino disse. Até porque o povo tá preocupado com duas coisas, principalmente. Tá preocupado com pandemia, assim, que acho que todo mundo tem um amigo, um parente, que ficou doente, que ficou mal, que foi pro hospital, que saque morreu. E o povo tá preocupado e essas duas... Falei CPI, não pandemia. Mas a CPI é fundamental pra gente entender como a gente chegou até aqui, pra gente atribuir responsabilidades, Constantino, isso não é uma coisa secundária. A gente chegou até aqui desse jeito, quando você fala, o Paulo perguntou na pergunta anterior, o governo não fez uma campanha de comunicação, você já viu alguma, bom, você mora nos Estados Unidos, mas eu nunca vi uma campanha de informação, de comunicação maciça, nem no começo, pra você adotar medidas preventivas, que são consenso na comunidade médica internacional, use máscara, lave as mãos, mantenha distância, o distanciamento social, álcool em gel, nem na vacinação. É bizarro a gente não ter uma campanha de comunicação que explique pras pessoas a importância da vacinação, não só da primeira, como da segunda dose também. Um milhão e meio de pessoas não voltaram pra tomar a segunda dose, outras mais de 100 mil estão na fila, porque acabou a segunda dose em várias capitais e cidades ao redor do Brasil. Então a gente não tem o básico, a gente não tem uma campanha de comunicação. Essa politização em torno do tratamento precoce, até gostaria de perguntar, Constantino, se ela ocorre aí nos Estados Unidos também, porque aqui a gente vê os governantes repisando, até foi pergunta de todos os governistas, insistindo nessa tecla do tratamento precoce, quando já está fartamente comprovado que não funciona. Eu pergunto, tem alguma agência internacional de saúde, alguma agência sanitária, alguma comunidade médica séria, aqui ao exterior, Japão, Coreia do Sul, Europa, Estados Unidos, que recomende o uso de cloroquina e de bimectina. Olha quanto tempo a gente está perdendo, ainda perguntando, ainda com os mesmos questionamentos. A gente ouve de todos os médicos sérios desse país, não tem comprovação, não funciona, mas mesmo assim insistem nessa tecla. E a origem da politização desses medicamentos está justamente nesse fato narrado hoje pelo Mandetta, quando ele descreve que, olha, fui informado que tinha uma reunião de vários ministros e médicos e que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca havia conhecido. Nesse dia havia na mesa um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido naquela reunião que se mudasse a bunda da cloroquina na Anvisa. E o diretor, presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, foi contra. Então, está aí a origem da politização do medicamento, porque mesmo antes desse medicamento ser comprovado pela ciência, oferecer evidência científica, eles queriam mudar a bunda da cloroquina. Não é que era o uso compassivo, o uso experimental, o uso off-label, era mudar a bunda da cloroquina para dizer que o presidente Bolsonaro tinha descoberto a cura contra a Covid-19. Como assim? Em nenhum lugar do mundo se debatiu tanto a utilização de remédios sem comprovação científica. Vamos lá, então. Aqui o Trump também falou muito desse remédio. Vários médicos no mundo inteiro recomendam por critérios de observação off-label. Repito o que o senador Girão disse, o Tamiflu, no caso da influenza, foi um bom exemplo disso. Então, não consigo entender a demonização de um remédio que tem pouco risco, baixo efeito colateral e é recomendado para uso profilático, preventivo em outras doenças e que a emissora que mais demoniza o presidente hoje e essa questão do remédio. Recomendava para mulheres grávidas na época da Zika. Então, não consigo entender a postura de demonizar. Você falou de vacina, o Brasil é o quarto país que mais vacinou, mas veja, hoje, por uma incrível coincidência do destino, eu recebi um e-mail hoje cedo do Hospital Cleveland Clinic, que é um dos mais famosos dos Estados Unidos, que é aqui na minha cidadezinha, uma filial, falando que precisa fazer uma campanha de vacinação, Amanda, porque muita, muita gente não está indo para tomar a segunda dose. Estados Unidos, aliás, se você procurar saber na França e na Alemanha, acontece o mesmo, coisa como um terço da população não quer se vacinar. E eu não consigo imaginar que isso seja algum tipo de defeito do Bolsonaro, a menos que você me apresente argumentos nesse sentido. Pode ser que eu mude de ideia, talvez seja culpa do Bolsonaro. Mas, de novo, Amanda, a politização nessa pandemia está vindo do lado daí, do lado justamente de quem demoniza o presidente Bolsonaro o tempo inteiro, em vez de entender que a comunidade médica científica está aprendendo, está debatendo, e está observando efeitos de tratamentos ou não. E a vacina que você menciona sempre como uma panaceia, essa é experimental, Amanda. É aprovada, inclusive, pela Anvisa, que você respeita tanto, em caráter emergencial, não definitivo. Não, mas isso é totalmente diferente. A aprovação das vacinas em caráter emergencial. Ontem, Gustavo Mendes explicou a entrevista tanto para mim quanto para você, que tem todo o respaldo rigor técnico da Anvisa, por mais que seja em caráter emergencial, está amplamente comprovada a segurança e eficácia. Tanto que essas vacinas vêm sendo usadas aqui em vários outros países do mundo. Isso não se compara ao medicamento que nessa mesma imprevista o Gustavo Mendes disse. Não existem estudos até hoje com rigor técnico suficiente que comprovem a eficácia desses medicamentos. Logo, eles não estão recomendados pela Anvisa e nem por nenhuma outra agência sanitária do mundo. Então, não adianta colocar, dar a mesma equivalência, dar o mesmo peso para remédios a cloroquina comprovadamente ineficaz porque já faz um ano de pandemia. Comprovadamente ineficaz aonde? Qual é o estudo? Qual é o estudo que comprova um teste duplo-cego randomizado que não é eficaz? É mentira, isso é fake news ao vivo, fake news. Não é verdade. Solidarity enorme com a Organização Mundial da Saúde. Estudos feitos aqui para grandes hospitais particulares, o Albert Einstein, o Silvio Libanês com mais de 600 pacientes brasileiros também no ano passado ainda, na metade do ano passado, já comprovaram a ineficácia da cloroquina. Isso está repleto de estudos. Tem um ano, um estudo desses é rápido de se fazer. A gente tem um ano de experiência de literatura médica para comprovar que esses medicamentos não funcionam. E olha aqui, a gente volta a discutir isso. Olha, o ponto da pandemia, o ponto da CPI hoje é o seguinte, o presidente Bolsonaro optou por seguir uma estratégia que ficou à margem do que era preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo grosso da comunidade médico-científica nacional e internacional. Ele tentou atingir a imunidade de rebanho para combater a pandemia, usar o tratamento precoce, isolamento vertical, ou seja, todas as, e foi contra o isolamento social, todas as estratégias que não funcionaram aqui. Que não funcionou com o lockdown, Amanda, tem estudos sobre isso, mostrando a ineficácia do lockdown. Isso tem estudos, aos muitos. Não tem. Isso você ignora. Agora, veja, primeiro, você esquece que o STF delegou aos governadores e prefeitos a autonomia. Eles fizeram as medidas restritivas. São Paulo, onde vocês estão, é um exemplo disso. E os resultados estão aí. Agora, veja, o Brasil está longe de ser o pior quadro no mundo. Então, olha que coisa curiosa. Os governadores e os prefeitos tiveram autonomia, fizeram as medidas que você, por exemplo, defende e que não tem comprovação científica qualquer. Os resultados não são tão satisfatórios, mas aí pega-se número absoluto para falar em 400 mil mortos e culpar o presidente Bolsonaro. E você acha que uma narrativa esdrúxula dessas vai passar batido pela população e pela audiência e pelo público. Você acha que o público é tão pouco inteligente assim, a ponto de não perceber que isso é só política e não ciência? Para fechar a mandata. Pelo contrário, eu acho que o público é muito inteligente a ponto de perceber que essa cisão que o presidente Bolsonaro resolveu seguir uma linha enquanto o Ministério da Saúde atuava numa linha diversa, numa linha científica e o presidente numa linha anticientífica nos levou num estado de coisas muito pior do que poderia ter sido. O maior número de casos, o maior número de mortos. Ao passo que, se nós tivéssemos uma estratégia combinada, conjunta, unificada, coordenada e principalmente científica de esforços, tanto partindo da União como de estados e municípios, certamente nós estaríamos num lugar melhor do que estados Se tivesse um lockdown nacional. Coisa que aqui não está bonito não exige. É lockdown onde precisa. É lockdown onde precisa. Dependendo da situação, o Brasil é um país de dimensões continentais, aí você tem que aferir a situação de cada região, de cada estado, de cada município, mas contando com a inteligência epidemiológica e principalmente com o respaldo, com o aval de comunicação e da ciência partindo do governo federal. me permitam. De qual cientista interessa, né? O segundo dia de CPI recebe Nelson Teich, que ficou à frente do cargo por apenas 29 dias. Em depoimento na CPI da Covid no Senado, ele afirma que não teve autonomia para exercer sua liderança. Daniel Lian. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, declarou que deixou o cargo por discordar do uso da cloroquina e pela falta de autonomia no cargo. Na CPI da Covid, o médico evitou a politização e reiterou que faria um depoimento técnico e comprometido com a própria biografia. Mostrando divergências com o presidente da República, o oncologista destacou que a economia e a saúde não são coisas distintas. Nelson Teich, que ficou 29 dias no cargo, exemplificou inúmeras vezes a discordância sobre o uso de medicamentos ineficazes. No final, eu percebi ao longo daquele período e eu não precisava de um período longo para perceber isso, que eu não teria a autonomia necessária para conduzir como eu acreditava fosse a forma mais correta. Então, qual foi a real causa, o real motivo do seu pedido de demissão? Bom, o pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança. Ao contrário de Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro afirma que não recebeu ordens para mudar a bula da cloroquina. De acordo com ele, quando entrou no governo, encontrou um clima de politização e de disputa. Aquilo ali foi uma situação ruim, porque até conversei com eles depois, que pediram até desculpa em relação a isso, aquela condução foi uma condução ruim realmente. Aquilo ali trouxe uma percepção ruim para todo mundo. Isso ali foi, a forma de conduzir ali me pareceu inadequada. Quando eu entrei, existia um clima de politização e disputa muito grande. Era um clima muito tenso. então eu via que as coisas que eu falava elas eram mais usadas do que ouvidas. Nelson Teich não soube dizer se o presidente da república recebia aconselhamento paralelo sobre saúde. Em mais uma discordância com Jair Bolsonaro, o ex-ministro salientou que não tem como separar economia e saúde. Então quando você discute distanciamento, você não está discutindo distanciamento de dinheiro e liberar a economia. você está falando da vida das pessoas. Esse que foi o grande problema que eu achei. A gente tratou economia como dinheiro e saúde como vida, mas é uma coisa só. Isso leva a um grande problema. O senhor acredita que criou-se artificialmente uma incompatibilidade entre ambos? Sim. Que não existe? Sim. O que é difícil é você medir, porque mesmo as coisas da economia por exemplo que vão acontecer lá na frente, em teoria você pode ter algum tempo para tentar sanar o problema. E a morte está acontecendo agora, você tem que atuar agudamente nisso. O ex-ministro confirma ter nomeado Eduardo Pazuello como secretário executivo do Ministério da Saúde depois de uma indicação de Jair Bolsonaro. Nelson Teich explica que na época seria interessante ter na pasta alguém que ajudasse na distribuição de insumos e produtos. A qualificação dele era como alguém que tinha experiência em estruturar operações complexas rapidamente. Ele atrapalhou, travou, sabotou alguma ação de sua gestão? Ou ao contrário, ajudou o senhor ou contribuiu bastante? Eu acho que ele fez o papel dele. A gente na época me lembra, por exemplo... Então contribuiu bastante? Contribuiu, acho que ele fez o papel dele. Nelson Teich classificou, no entanto, como equivocada a indicação do general para comandar o Ministério da Saúde por se tratar de um cargo técnico. Sobre vacinas, o ex-ministro ressaltou que estava conversando com a Janssen e Moderna antes de deixar a pasta em maio de 2020. Já em relação ao distanciamento social, destacou que é importante para evitar o contágio e que o lockdown faz diminuir os casos. Segundo ele, para sair deste quadro, a vacinação é imprescindível. Porém, está ocorrendo de forma lenta no país e a imunidade de rebanho é um erro. Ele acrescentou que a ideia era testar, isolar e rastrear o vírus. Quem estava programado para depor nesta semana também era o general Eduardo Pazuello. No entanto, o ex-chef da pasta alegou ter tido contato com pessoas suspeitas de terem contraído o vírus da Covid-19. A bancada de Os Pingos nos ex comentou o depoimento de Taich e a ausência de Pazuello. A oposição esperava um depoimento bomba, rancoroso do Nelson Taich. Isso não aconteceu, definitivamente. Isso não aconteceu. Sabe por quê? Não houve intervenção brusca ou ilegal do governo no Ministério da Saúde e nem poderia. Eu vou cansar de dizer aqui, o presidente da República eleito é o presidente Jair Bolsonaro. Esta função foi criada para tomar decisões importantes, arriscadas e é essa coragem que o presidente Jair Bolsonaro tem e é isso que ele faz. Não sei quem disse ao Congresso Nacional, a esses senadores de oposição e aos ex-ministros, pelo visto, que ao ser nomeado ministro, alguém toma poderes no governo paralelos ou acima do presidente da República. Não é assim. o ministro é um assessor do presidente, um assessor importante de primeiro escalão do governo, mas é e continua sendo assessor. Uma opinião de um ministro não tem que ser seguida pelo presidente da República e muito menos seguida à risca. Além disso, estamos lidando e ainda estamos com o vírus de dimensões internacionais e que ultrapassa em muito apenas a problemática da saúde. Ele envolve o Ministério da Justiça porque também tem a possibilidade de lutas judiciais em torno de lockdown. Envolve o Ministério da Economia porque impacta diretamente a economia do país. Envolve o setor de assistência social, Ministério das Cidades, o pagamento desse salário emergencial. Enfim, é uma decisão de governo que toma essa decisão depois de ouvir várias áreas. os integrantes da CP estão falando em ministério paralelo? O que é isso? O presidente não pode ouvir só um lado mesmo, não? Ele ouviu outros assessores e é assim. O presidente tem o Ministério da Economia e tem também consultores informais para balizar ali o que está acontecendo com as decisões do governo para avaliar. é claro que na Economia ele ouve o Paulo Guedes, é claro que na Saúde se ouve o Ministro da Saúde, mas não é só e não é a palavra final. Eu não estou entendendo essa decisão dos integrantes da CPI de tentar dizer que existe Ministério Paralelo. Não existe Ministério Paralelo, existe uma nova fonte de investigação e de formação de opinião do presidente da República. cabe a ele nas costas dele e na caneta dele a responsabilidade de decisões. Então, Nelson Tach foi muito ali. Ele saiu porque achou que ia ter autonomia se ele quiser uma autonomia parecida com a que queria o Mandetta que ele se candidata à presidência da República e ele soube disso, entendeu isso rapidamente. Então, ele decidiu sair porque não teria autonomia e não tem e não se pode dar uma autonomia tão grande ao ministro. Quem indica, quem nomeia é o mesmo que pode demitir. Esse é o caminho da CPI. Fica cada dia mais difícil acompanhar essa CPI. A gente vê que as próprias perguntas ali do relator, entre aspas, se é que a gente pode chamar de relator uma pessoa, um político que tem tantos inquéritos, que está tão encalacrado com a justiça, o senador Renan Calheiros, perguntas tendenciosas, perguntas que você vê que quer inflamar exatamente o palanque político que essa CPI já nasceu com essa prerrogativa, com esse DNA, digamos assim, e a gente vê, pelo menos até onde eu vi, Vitor, o ex-ministro, ele tentou colocar panos quentes, ele não tentou, ele tentou, desculpa, ele tentou não colocar panos quentes, mas ele viu que aquilo ali poderia se tornar uma veia política, mais uma veia política dentro dessa pandemia, e o que eu percebi, Vitor, é que vai ficar em torno da cloroquina esse primeiro caminho aí. O que a gente tem que entender, Vitor, é que se houve dolo ou se houve erro, se houve alguns erros, o que é normal, dentro da pandemia, vários países erraram dentro dessa pandemia, a própria comunidade científica não decidiu ainda, numa série de regulações, numa série de diretrizes, a própria OMS foi e voltou em relação às máscaras, em relação ao contágio humano, então a gente vê no próprio tratamento precoce, aqui nos Estados Unidos também ainda é um assunto em debate, ainda é um assunto em debate, por exemplo, Vitor, a própria eficácia das vacinas, o tempo, se a eficácia da vacina é de três meses ou se é de seis, se vai precisar de uma terceira dose, aquelas vacinas que são dadas em duas doses, então Vitor, o que a gente está assistindo parece que só está acontecendo no Brasil, a pandemia chegou só no Brasil, há infelizmente 400 mil mortes no Brasil, mas parece que só no Brasil que a pandemia atingiu, infelizmente ontem nós tivemos aí a morte de um ator muito querido, o comediante Paulo Gustavo e devido a complicações da Covid, infecção hospitalar também e a gente viu exatamente o uso, o palanque político, o uso da morte do Paulo Gustavo para tentar atacar o presidente Bolsonaro ou atacar algumas diretrizes dentro dessa pandemia na área de saúde no Brasil e a gente precisa ter um mínimo de humanidade não é Vitor? A gente tem que a gente deixa aqui as nossas condolências, o nosso sentimento à família, aos amigos do Paulo Gustavo, ao marido dele, às crianças, ele tinha dois filhos pequenos, mas a gente tem que saber separar Vitor e se a gente não tomar cuidado essa CPI vai andar por esse mesmo caminho. Há uma tendência pelo menos ontem e hoje que nós percebemos no depoimento do ex-ministro Mandetta e hoje do ex-ministro Teich que existe uma necessidade, uma vontade de demonizar exatamente o tratamento precoce, a cloroquina, a eviomertina, lembrando que o tratamento precoce ele é defendido inclusive pelo presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor Mauro Ribeiro, que recentemente disse que infelizmente certos assuntos foram proibidos. Essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na fase inicial é mentira. Dizer que o tratamento não tem efeito é mentira. Aí as palavras do presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Ribeiro, que disse que não tem como dizer se é eficaz ou se é ineficaz. Existem sim muitas experiências anedóticas, experiências com os médicos e seus pacientes e isso não pode ser descartado. Aí, Vitor, a gente vê que parece que a CPI sofre um pouco de amnésia em relação ao tratamento precoce. A gente vê uma vontade de demonizar isso, mas a internet não perdoa. Já estão circulando vídeos aí do próprio governador de São Paulo, o João Dória, dizendo que o secretário dele, o médico, o Davi Wilpe, ele que colocou, ele que apresentou a cloroquina para tratamento da Covid no Ministério da Saúde. Os vídeos estão aí do governador de São Paulo dizendo isso. E tem um vídeo também, Vitor, do próprio ex-ministro Mandetta dizendo o seguinte, crise econômica vai matar mais gente, não vai aguentar a fome. Estamos 100% juntos, Bolsonaro está 100% certo. Então, Vitor, a gente, a única conclusão que a gente pode tirar dessa CPI é aquilo que a gente vem falando aqui há algum tempo. É palanque político, sim, para alimentar exatamente várias manchetes ao longo aí da corrida presidencial que parece estar longe em 2022, mas não está, não. A internet está aí, a internet não perdoa, a gente vê que o próprio ex-ministro Teich, logo que foi nomeado ao cargo, ele foi chamado aí de inúmeros nomes até impublicáveis aqui no nosso espaço, mas assim que ele saiu, pouco tempo depois, quase um mês que ele ficou no cargo, aí ele foi elevado, colocado aí ao posto de santo, disso, daquilo. Então, a gente vê, Vitor, que a gente tem que filtrar muito, a gente pode fazer críticas ao governo, a gente pode questionar alguns erros dentro da pandemia, erros que estão sendo cometidos no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos também, o próprio governo Trump cometeu alguns erros, depois corrigiu, os estados foram mostrando, ali, as 50 administrações dentro dos Estados Unidos, essas administrações separadas foram mostrando os caminhos que poderiam dar certo de uma maneira até nacionalmente dizendo, e a gente viu que dentro desse ano de pandemia, o lockdown foi uma medida que não funcionou, os estados que fecharam aí de uma maneira muito forte, os casos não cessaram, as mortes não cessaram, o Texas ainda está, os casos continuam caindo, o Texas está aberto há dois meses, a Flórida aberta há quase sete, oito meses, então, Vitor, a gente vê que a gente tem que filtrar muito, a gente pode sim questionar erros, a gente pode questionar algumas diretrizes, como a gente vem questionando a própria OMS desde o começo, mas a gente tem que ver até onde essa CPI vai ser usada como palanque político, com certeza. Esse depoimento do senhor Nelson Teich ao tribunal do Renan Calheiros tem tanto valor quanto a passagem dele pelo Ministério da Saúde, ou seja, nenhum, zero, valor zero. Eu pergunto, por que o Nelson Teich foi ser ministro? Aí ele sai do Ministério no meio de uma pandemia, no meio dessa crise, eu até hoje pensava, bom, ele deve ter tido motivos particulares, porque na época não ficou claro. E ele saiu do cargo em meio àquela aquele tiroteio, evidentemente, vai cair mais um ministro, não sei o que, aquele rolo que todo mundo se lembra, que provocado por essa, evidentemente, que é uma instabilidade. E o governo tem culpa também nessa instabilidade. Não soube escolher, tudo bem, o Mandetta revelou-se no mau sentido durante uma pandemia que também é uma crise sem precedentes, talvez não se pudesse projetar, mas a escolha do Nelson Teich, eu acredito que seja uma escolha bem duvidosa. Não era uma escolha firme, porque essa pessoa saiu menos de um mês depois. Agora, quando saiu, o senhor Nelson Teich, saiu até com elegância, mas já falava nesse negócio de biografia, eles são aficionados com o negócio da biografia, vocês já repararam, não é? Isso aqui é porque a minha biografia, a minha biografia, companheiro, é o seguinte, no meio de uma crise humanitária desse tamanho, não é biografia, não é biografia, é serviço público, é servir. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte, o ministro saiu em silêncio, dizendo que tinha suas razões, eu sempre fiz essa observação com muito cuidado, porque sabe-se lá que razões, podem ser razões pessoais graves, é preciso respeitar, e não falava nada sobre autonomia, sobre cloroquina, não sei o quê, um ano depois ele vem no tribunal do Renan Calheiros falar que não tinha autonomia e o problema era cloroquina, olha, eu vou te contar, eu não sou juiz, não, eu sou só um mero observador, mas como observador isso me intriga, me intriga. Então, ele não tinha, ele não tinha autonomia, e aí ele, ele descreve uma situação em que o ambiente era horrível, era uma brigalhada, era uma disputa, eu imagino que seja que fosse. Agora, ele não pensou em nada disso? ele chegou lá puro, puro, no meio de uma pandemia, no governo Bolsonaro, no meio de uma polêmica, no meio de uma série de confusões, a crise com o Sérgio Moro andando ali ao mesmo tempo, ele não viu nada disso, não viu nada, ele tomou uma decisão de ser ministro da saúde no meio de uma pandemia de coronavírus que mal começava sem desconfiar de nenhuma instabilidade que ele poderia enfrentar e em 29 dias ele disse que não dava para continuar, que ele não ia ter condições de trabalhar. Olha, pode até ser tudo verdade, mas se é tudo verdade, é muito frágil, né? É muito frágil o nível de responsabilidade que se assume. Quer dizer, são frágeis os critérios para o nível de responsabilidade que se assume. Então, ok, aí foi o cometa Nelson Tais, né? Que volta um ano depois ao tribunal de Renan Calheiros para falar o que a mídia que ama o Renan Calheiros quer ouvir, autoritarismo e cloroquina. Coincidência, né? Ele não falou nada esse tempo todo, que estranho, né? Pois bem, outra pergunta que se faz, né? Qual é o problema da cloroquina em senhoras e senhores telespectadores, senhoras e senhores médicos, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores cientistas, qual é o problema da cloroquina? Vocês podem dizer qual é? Quer dizer, não pode ser o problema de que os senhores da verdade, a imprensa que resolveu ser militante em relação contra o inimigo imaginário demonizou essa palavrinha, não pode ser isso a razão de vocês, né? Porque eu perguntaria ao doutor Nelson Teich, que é um médico, que eu não conheço, doutor Nelson, o senhor conhece seus pares que prescrevem cloroquina, que já prescreveram, não conhece nenhum? eu conheço vários, eu conheço vários respeitáveis colegas seus, que prescrevem o tratamento precoce, ou nós estamos no mundo da lua, ou nós estamos sonhando, fantasiando isso, então a pergunta que eu faço é o seguinte, qual é o problema de se tratar a cloroquina como política pública, e ivermectina, azitromicina, não é você dizer que obrigar alguém a tomar, não é você dizer que a ciência é consolidada, porque não é, é você reconhecer que médicos, não são jornalistas, não são observadores aqui como eu, não são leigos, são médicos, estão ensaiando ou não isso no mundo inteiro, ou a gente vai ficar nessa brincadeira absurda de esconde-esconde em relação a esse assunto. Os antivirais, esse coquetel, é ou não é experimentado com indicações sólidas, não conclusivas, mas sólidas de tratamento que podem, a história vai mostrar, o tempo vai mostrar, podem ter ajudado pessoas, podem até ter salvado pessoas, quem sabe, são centenas de estudos, isso não é um chute, são centenas de estudos, cotejando grupos para os quais foi administrado o coquetel e grupos que não foi administrado, então, é literatura já, não é conclusivo como ciência, mas é literatura, o Nelson Taich, o que eu gostaria de propor, no tribunal do Renan Calheiros é tudo um pouco confuso, mas eu gostaria de saber dos médicos, da classe médica, os senhores vão ficar aí, não estou falando da classe inteira, mas de fato, alguns tomaram posição, inclusive a Ana acaba de citar o presidente do Conselho Federal de Medicina, que assumiu uma postura, não vou nem dizer corajosa não, assumiu uma postura honesta, ele sabe que é mentira dizer, afirmar que esse tratamento é charlatanismo, que é curanderismo, ele sabe que é mentira, ele sabe que é uma experiência em processo e ele sabe que existem indicações do resultado disso, então ele afirma o presidente do Conselho Federal de Medicina, então a pergunta é essa, qual é o problema da cloroquina? Ela tem que ser uma maldição ou o poder público pode acompanhar estas experiências que estão já constantes em diversos estudos médicos, ao redor do mundo? E o presidente da comissão, Omar Aziz, nega que a convocação de Pazuello seja confronto ao exército. Camila Yunis traz as informações. O presidente da CPI da Covid diz que a convocação de Eduardo Pazuello não é uma forma de confrontar o exército. Omar Aziz, do PSD, deu a justificativa diretamente ao comandante da corporação, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ex-ministro da Saúde cancelou a ida dele ao Senado depois de ter contato com dois chefes oficiais que contraíram o coronavírus. O presidente da CPI deixa claro que não duvida da versão de Eduardo Pazuello. Era importante a gente separar as coisas para que não se colocasse dúvida da participação do general Pazuello. Fiz isso com o presidente da comissão para que não haja nenhum desentendimento entre instituições. Não é o exército brasileiro que estaria aqui. Então, o general Paulo Sérgio é conhecidamente um homem de respeito e de trabalho e eu de forma nenhuma duvidei nenhum momento do que ele me comunicou. De acordo com Omar Aziz, o general Eduardo Pazuello sugeriu falar remotamente à comissão, mas a oitiva foi remarcada para o dia 19. Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, questionou a versão do ex-ministro e sugeriu que ele apresentasse testes. Eu li várias matérias questionando isso talvez e não fica bem para a instituição do porte do exército e seria até confortável que ele pudesse trazer. eu sei que ele deve ter convivido com essas pessoas por isso ele deixou de vir aqui e jamais ia duvidar da palavra do general do exército mas é confortável. No início dos trabalhos desta quarta-feira senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao ator Paulo Gustavo. Randolfo Rodrigues da Rede destacou que a condução da CPI deve ser voltada às vítimas da Covid. A memória agora de Paulo Gustavo e a memória desses brasileiros e o impacto que o Brasil tem nesse momento com a perda desse artista tão querido que deixa um vazio enorme na alma brasileira inspire os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. A homenagem dos senadores a Paulo Gustavo foi feita antes da oitiva com o ex-ministro da Saúde Nelson Teich. Nesta quinta-feira estão previstos os depoimentos do titular da pasta Marcelo Queiroga e o presidente da Anvisa Antônio Barra Torres. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação Fábio Weingarten e o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo foram convocados para depor na CPI da Covid-19. De Brasília Levi Guimarães. A CPI da Covid no Senado aprovou a convocação de dois ex-membros do governo Bolsonaro para a semana que vem. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação Fábio Weingarten e o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo ambos vão ter que prestar depoimento ao colegiado. A programação da próxima semana começa na terça-feira quando irão depor Fábio Weingarten e os representantes da Pfizer no Brasil Carlos Murilho e Marta Dias. Na quarta vão ser ouvidos o presidente do Instituto Butantan de Mascovas e a presidente da Fundação Oswaldo Cruz Nízia Trindade. Já na quinta será a vez do ex-chanceler Ernesto Araújo e do presidente da União Química Fernando Castro que representa a vacina Sputnik V no Brasil. O secretário de Saúde do Amazonas Marcelo Scampelo também foi convocado mas ainda sem data definida para falar à comissão. Os senadores ainda vão avaliar os pedidos de convocação do ministro da Economia Paulo Guedes. O presidente da CPI senador Omar Aziz do PSD disse que isso vai ser feito no momento certo para tratar de questões como a liberação de recursos para a saúde. O relator senador Renan Calheiros do MDB ironizou declarações recentes de Paulo Guedes. O problema do ministro Paulo Guedes não é efetivamente essa coisa do recurso. O problema do ministro Paulo Guedes é que ele tem feito declarações estapafúdias e tem essas declarações soam para a gente como a autoconvocação dele. Eu não sei se o estado de espírito dele é esse. Membro da ala governista da CPI o senador Marcos Rogério do DEM disse que não teme nenhum depoimento que virá pela frente. A base do governo não tem preocupação em blindar nenhum depoente O que interessa ao governo é o mesmo que interessa à sociedade brasileira é a verdade O que não interessa ao governo é uma blindagem com relação a quem praticou maus feitos e a tentativa de construir uma conspiração contra o governo Em nota a Anvisa voltou a responder as pressões feitas por representantes da vacina Sputnik V A agência diz que não está acima das críticas mas são inadmissíveis os ataques à autoridade sanitária do Brasil Segundo o órgão o que vem sendo exigido são questões básicas para uma vacina e não são motivos para indignação e tentativa de difamação A Anvisa alega que não autorizou a Sputnik V no país pela falta de informações sobre segurança qualidade e eficácia do imunizante De Brasília Levi Guimarães E o Semana da Pan fica por aqui Muito obrigado a você pela sua companhia pelo carinho da sua audiência Um grande abraço Até a próxima Semana da Pan Semana da Pan Tudo o que foi destaque em nossa programação